A mãe tem o dom de identificar os potenciais do filho ainda na infância. Eu soltava ele e a irmã dele lá onde a gente morava, no Cachoeirinha, na terra que tinha lá, e ele gostava muito de ficar com a bola. Ele era uma perna de pau. Para o futebol, para jogador, não dava não, não tinha como não. Para Alex, a memória é diferente. As habilidades com a bola apenas não permitiam ser um profissional. Mas o futebol era uma certeza. Em 2015, por incentivo de um árbitro de futebol, que é o Felipe Lima, que estava aplicando um jogo meu na Magoro, ele falou comigo, que é o Alex, bora aplicar jogo, porque você é muito ruim de bola. Desde então, ele é integrante do quadro de arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Tem atuado no módulo 2 do Mineiro e encara os desafios da profissão. Muita gente marginaliza mesmo o árbitro, né? A gente é cachargo como os bandigos mesmo, né? A gente é cachargo que a gente rouba, que a gente erra a favor de time A ou time B. Estar à margem não é novidade. Ainda criança, uma diretora enviou uma carta para a Rosângela dizendo que, se Alex não melhorasse, ele seria um delinquente. A mãe teve que agir. Eu falei com ele, meu filho, se for para você continuar me dando problema dessa natureza na escola, para eu receber uma carta dessa aqui, a pessoa, a diretora falar que você ia ser um... Estava no caminho de um delinquente? Se você não tomar caminho, filho, eu quero que Deus me tire você agora. Teve um dia que eu fui dar uns perdidos, ele estava vendendo picolé. Meu coração ficou, sabe? Mas eu não demonstrei para ele, não. Aí ele, mãe, quer um picolé? Eu estava com a irmã dele, a caçula. Aí ele falou assim, ó, aqui, ó, um picolé para você? De que você quer um picolé e tal? Ah, meu coração ficou estressalhado. Eu tive vontade de falar assim, larga isso, meu filho. Ele vai embora para casa, o sol estava rachando e ele vermelhinho debaixo daquele sol. Mas não podia, né? Dar o braço a torcer. Educar dói. O coração de mãe fica apertado, mas vale a pena. Tem hora que a gente acha que... Isso é para as crianças no geral. Às vezes a gente acha, ah, minha mãe é brava, minha mãe é brava. Mas mãe faz o melhor para o filho. Minha mãe sempre falava isso quando era mais novo. Eu fico fazendo porque vai ser o melhor para você. E principalmente depois de eu me tornar pai, eu vejo que realmente foi o melhor para mim. E hoje, principalmente, eu não gostaria de dar o desgosto nenhum para minha mãe. Porque eu sei que... Acho que eu nunca nem falei isso com ela, assim, diretamente, né? Mas eu sei o que ela... Bacalhão para criar minhas irmãs, sabe? História que se repete em vários lares brasileiros. Mesmo assim, quando a bola rola, muitos merecem um cartão vermelho. Se esquecem das próprias mães e atacam as dos árbitros. A coitada, às vezes, está lavando e passando dentro de casa, né? E está lá na boca do povo. A gente não pode fazer nada, né? Não pode controlar o grito do pessoal, né? Eles têm que extravasar no... No... Oh, filho de uma boa senhora. Mãe é sagrado, né? Não coloca a nossa mãe no meio, não. Cadinha. Respeito é a palavra. Pela sua mãe e pela do próximo. Se você fechar os olhos, poderá até reconhecer as próximas frases. Afinal, mãe é tudo igual. Criei três. Graças a Deus estão todos... Não tem nenhum caminho errado, né? Então, isso é muito gratificante. Valeu tudo o que eu fiz. Então, vamos lá.